Música Primeiro é o prestigiamento da convenção coletiva para que a convenção coletiva tenha força de lei para trazer segurança jurídica. Segundo, os direitos fundamentais do trabalhador que são especificados na Constituição, o artigo 7 da Constituição e os direitos que são especificados na própria CLT no sentido de que esses direitos sejam assegurados. É fundamental. E terceiro, a segurança jurídica para que o empregador não tenha medo de contratar, ele possa contratar, porque o seu contrato terá fidelização na interpretação. São três pontos fundamentais para a proposta e para o Brasil. Música A legislação, ela precisa manter a sua natureza protetiva, mas também precisa proporcionar uma interpretação fiel daquilo que está escrito. E que aquilo que está escrito como direito do trabalhador, no caso, o prestigiamento da convenção coletiva, onde possibilita o trabalhador, através da sua representação sindical, mediante os acordos coletivos, escolher a forma mais vantajosa para usufruir desses direitos. O Brasil tem 60 milhões de pessoas que não têm uma atividade econômica. Isso é histórico. Desses 60 milhões de pessoas que não têm uma atividade econômica, nós temos 13 milhões que têm a responsabilidade de prover os recursos para as necessidades básicas da família. É histórico. De dezembro de 2014 a dezembro de 2015, fechou no Brasil mais de um milhão e meio de postos de trabalho. De dezembro de 2015 a dezembro de 2016, fechou no Brasil mais de um milhão e duzentos mil postos de trabalho. O governo tem feito a sua parte, no sentido de trazer segurança jurídica, dar sinalizações para o mercado, para os investidores. E nós já notamos sinais positivos agora, no mês de fevereiro, quando nós tivemos 35 mil postos de trabalho abertos, foram dados positivos. Das seis principais atividades econômicas do país, quatro apresentou dados positivos. O governo federal vem cumprindo a sua parte, tendo medidas que traga segurança e possa fomentar a economia para gerar empregos.